Meus amores, essa semana aqui no canal, para quem ainda não sabe, é a semana das saias. Isso mesmo, segunda-feira eu falei sobre saias longas, na quarta-feira eu falei sobre saias no comprimento midi e hoje chegou o dia delas, das mini saias. Ficou curiosa? Vem comigo que o vídeo de hoje está incrível. Olha que curioso, gente. Sabia que a mini saia foi criada em meados de 1960 por uma estilista britânica que se chama Mary Quant. E dizem que se não fosse por ela, as mulheres não ousariam colocar as pernas de fora. Tem relatos também de um outro francês que também tenha inventado a saia nessa mesma época, porém foi Mary Quant que assinou e vestiu essa camisa, foi até mais pra frente receber um prêmio da Rainha Elizabeth, e claro que na premiação ela apareceu de mini saia. E ela trouxe também essa ideia de usar a mini saia com meias, cobrindo os joelhos, essa meinha sete oitavos. E naquela época, imagina, para as mulheres mais conservadoras era uma loucura deixar as pernas de fora. E claro que hoje em dia nós estamos com essa moda cada vez mais democrática. Que quer, sabe o quê? Sabe o que a gente precisa hoje em dia? Estar segura, sentir bem, vestir uma peça e falar, essa peça me deixou bonita. E sair, olha, com a sua autoestima lá em cima. Por isso, eu separei hoje alguns looks para vocês, ensinando algumas formas de você utilizar essa peça que é um clássico e tão charmosa, né? Que é a mini saia. Bom, olha só esse primeiro visual que eu separei para vocês. Seguinte, se você está me assistindo e está pensando Gente, eu não gosto das minhas pernas, não gosto de usar mini saia. Esse primeiro look eu montei para você. Olha que legal que dá para você montar um visual com uma mini saia e meia calça, gente. Fica lindo, fica elegante. Dependendo do visual que você quiser montar, vai atender a sua necessidade e você vai conseguir usar a mini saia com tranquilidade, principalmente agora nos dias mais gelados. Olha que visual legal. Eu apostei nessa mini saia que ela é num tweed e vermelhinha. Justamente para a gente ver que dá mesmo para otimizar a sua peça, mesmo que ela seja uma peça diferenciada, como uma mini saia vermelha. Eu coloquei, olha só, essa blusa que eu estou, fiz uma sobreposição com camisa, está vendo? E joguei esse tricô vermelho por cima. E aí na parte de baixo eu coloquei minha mini saia vermelha. Aí eu apostei numa meia calça e um escarpão. Gente, isso não tem erro. Independente da tua estatura, se você é slim ou plus size, não importa. Quando você coloca uma meia calça preta, ela te deixa mais confortável, obviamente, e ela ajuda a alongar a tua silhueta, principalmente quando usada com escarpão. Aí eu finalizei toda essa produção com o Maxi Casato Caramelo. Está aí uma ótima opção para quem ainda está insegura com o corpo ou de repente de acordo com a tua idade. Quer usar a mini saia de uma forma elegante? A poste em meia calça, um sapato fechado bonito como o escarpão e o Maxi Casato. Pronto, está aí linda. Um clássico que você vai poder usar a sua mini saia sem medo, independente da tua idade. Agora, se você é mais moderna, mais atual e adora usar a mini saia de uma forma bem cool, olha que interessante que fica esse visual colocando a mini saia com uma bota over the knee, ou seja, acima dos joelhos. Gente, a bota over the knee continua em evidência agora para o nosso inverno. Se você adquiriu na temporada passada, use sem medo, porque é agora que você tem que usar, né? Daqui a pouco entra o verão. E a poste em mini saia. Fica lindo colocar mini saia com bota over the knee. Na parte de cima eu coloquei esse tricô que tem essa gola boba, né? A gente chama de uma gola grande. Ele também tem um comprimento Maxi, mas aí você coloca a pontinha ali para dentro da saia. Pronto, tá super estilosa. Joguei um óculos escuro para trazer mais estilo para o meu visual. E repare como fica linda a combinação de vermelho, preto e branco. Eu adoro. É uma peça, são cores básicas e que sempre vai surtir efeito na tua produção. Então, aposte nessa ideia sem medo. E olha só, se você já está gostando do conteúdo desse vídeo, lembre-se de dar o seu joinha. Curte aqui esse vídeo para mim, é importante. E também deixar o seu comentário, tá bom? E vem cá, dá para você compartilhar esse vídeo via WhatsApp, via Facebook, compartilhar, via e-mail com as amigas, enfim. Compartilhe esse vídeo porque assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube. E eu crescendo no YouTube, consigo trazer cada vez mais vídeos de qualidade para você. Agora para as mais moderninhas, que adoram usar um tênis assim como eu. Gente, tênis é vida, né? Convenhamos. Dá sim também para você usar a mesma mini saia com tênis. E aí se você quer deixar um visual mais sofisticado, não tão despojado, faça essa brincadeira high and low de colocar uma camisa, assim como eu coloquei, a mini saia e um tênis. Porque aí vai trazer aquele equilíbrio para o teu visual. Daria também para pôr uma t-shirt? Claro que daria. Mas eu teria colocado uma t-shirt, um blazer e o tênisinho. Eu gosto sempre, essa é uma dica que eu uso muito. Quando você for usar um tênis, se você é uma mulher mais sofisticada, aposte sempre em uma peça que tenha um pouco de glamour. Como uma camisa, um blazer, tecidos mais requintados, que isso vai trazer toda a diferença para o teu visual. Nesse look, por exemplo, eu prendi o cabelo, quis fazer uma coisa mais espojada. Mas repare como a camisa já traz um ar mais sofisticado para a minha mini saia. Essa mini saia também é de um tecido mais sofisticado, que é o tweed, mas se você tiver em casa uma mini saia jeans, por exemplo, também dá para fazer essa combinação com camisa, tá? Ou mesmo com uma blusa de seda, porque aí você traz uma sofisticação a mais para o teu visual e fica bem melhor. Atenção, gente, uma dica assim de mestre. Se você quiser usar a sua mini saia e trazer mais conforto para a tua vida, aposte em bermudinhas. Coloque bermudinha de cóton por baixo. Eu sempre uso, quando estou com uma peça no comprimento mini, seja uma mini saia ou um vestido mais curto, eu estou sempre com uma bermudinha por baixo. Primeiro que eu sou mãe, mãe tem que tomar cuidado na hora que agacha, a gente não sabe o que pode acontecer. E segundo porque eu acho que traz uma segurança a mais para a mulher. E também atenção, repare que todas as produções que eu montei com a mini saia, sempre eu estava coberta aqui em cima. Se você apostar no comprimento mini, nada de muito decote, porque senão você acaba montando um visual que caminha ali para a vulgaridade. Então, para você montar um visual elegante, manter a classe, sempre tenha em mente isso. Diminuiu o comprimento, estou com algo muito curto, eu deixo mais fechado aqui em cima. Aí o inverso se aplica também. Se eu estou com um decote mais profundo, eu sempre opto por uma peça mais solta, mais comprida na parte de baixo. Agora, como eu sempre falo para vocês, que a regra é sempre otimizar as suas peças. Adquiriu uma nova peça? Tem que saber usá-la de várias formas. Olha que legal esse visual que eu deixei por fim para vocês. Sabia que dá para você transformar a sua mini saia num top? Isso mesmo, gente. Olha só que interessante que fica. É claro que aí varia do tamanho do seu busto, se a sua saia tem elastano ou não. Mas olha que incrível que ficou. Eu coloquei na parte de cima a minha mini saia como um top. Aí para finalizar essa produção, eu joguei um blazer. Esse blazer também no rosé, que conversou muito bem com o vermelho da saia. E na parte de baixo, um jeans. Um jeans flare, gente, que não tem erro, é um grande coringa. Nos pés eu coloquei um escarpão, também no rosé. E finalizei com acessórios mais sofisticados. Um look ótimo, que daria perfeitamente para um jantar, até para uma balada, um barzinho com as amigas, enfim. A ideia aqui é soltar a criatividade e estar sempre segura de que você está vestindo peças que estão atuais e otimizando o seu guarda-roupa. Que é isso. A gente tem que estar segura e é esse empoderamento que eu quero passar para você. Mulher linda, empoderada e a beleza, gente, sempre se lembre, vem de dentro para fora. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui o comentário para mim. Eu amo ler os comentários de vocês. Respondo na medida do possível. Se tiver sugestão de vídeo, também comenta aqui embaixo. Um beijo grande e até segunda-feira.